Música Rodada do Paulistão Feminino, sétima rodada em curso, né? Depois da final do Campeonato Brasileiro no último domingo entre Corinthians e Palmeiras com a vitória do Corinthians, tricampeão, se sagrando aí o maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino da série A1 Tivemos rodada, já começou ontem, entre Taubaté e Realidade Jovem 0x0 Teve hoje São José e Portuguesa 1x0, um jogo muito disputado A Portuguesa quase conseguiu empate, a Portuguesa que está numa situação muito complicada na tabela E teve também a ressaca, o jogo da ressaca Palmeiras e Corinthians também entraram em campo O Palmeiras perdeu por 1x0 contra o Red Bull Bragantino, um jogaço E o Corinthians, rapaz, meteu 8x0 no fim dessa ressaca do Corinthians Está um pouquinho melhor que a ressaca do Palmeiras em relação à final do Campeonato Brasileiro E além disso tivemos o Clássico, hoje entre São Paulo e Santos na Arena Barueri E o Santos perdeu por 1x0 o gol da Glaucia, lei do ex, lei da ex Funcionando para a equipe do Santos, a gente está vendo aí os melhores momentos Gol no finalzinho da partida, rapaz, a situação do Santos O Santos estava invicto no Campeonato Paulista e perdeu a invencibilidade Era o segundo colocado, vamos ver como é que vai ficar a sequência dos resultados E amanhã ainda tem Ferroviária e Nacional às 19h, todos os jogos Você acompanha no Play Paulistão, no Play do Paulistão, que é de graça Você só baixa lá o aplicativo Ou no Eleven Sports, que também você consegue acompanhar todas as partidas Tudo com transmissão, narração, comentários Enfim, eu faço parte dessa equipe Então fiquem ligados porque tem muita coisa do Paulistão para acontecer O Santos tem muita coisa ainda, as Sereas tem muita coisa para buscar E a gente continua vendo os melhores momentos Eu vou te falar, viu, Léo, o gol foi no finalzinho Do finalzinho E foi o que eu falei, lei da ex A Glaucia conseguiu aí meter o golzinho E sair com a vitória A equipe do Santos E aí E aí E aí E aí Obrigado.